Olá pessoal seja bem-vindo ao seu canal tudo orgânico no interior eu só vim mostrar para vocês aqui é uma variedade de manga que tem aqui na casa da minha mãe a gente tem costume de chamar ela aqui eu não sei como é que você chama aí na sua região se o nome for diferente você deixa nos comentários aí a gente chama aqui de teta de moça essa variedade de manga aqui dá uma olhada para vocês verem aqui ó que manga diferente muito boa não tem fiap é uma maravilha pessoal pessoal como eu falei para vocês essa variedade de manga ela é isso aqui ó é essa daqui já tá bem madura ela tá vendo ó mas ela tá toda verde a casca dela toda verde assim ó e no caso aqui ó ela fala madura só o biquinho aqui ó então por isso que fica foi apelidado de teta de moça que fica só roxinho só o biquinho aí você fala tá verde não ela tá madura ó quem vê acha que ela tá verde mas não tá ela tá ela tá super madura tá uma delícia e um detalhe dela também que é assim mesmo ela caindo do pé você vê a caixa dela a casca dela toda manchada de preto toda manchada de preto preto preta casca aí você fala assim ela já está estragou não você passa a faca e tira só a casca ela tá perfeita por dentro essa variedade de manga aqui ó então essa manga aqui que não é conhece aqui na nossa região aqui do interior do Paraná né conhece ela por teta de moça se ela for o nome onde você mora deixa nos comentários para gente aí ó ó pessoal é um vídeo curto é só para mostrar essa variedade de manga que nós tem aqui ó se você gostou deixa aí os comentários aí que nos comentários posso tá sabendo quem é você e posso tá aí no seu canal dando aquele joinha ajudando a fortalecer o seu canal cada vez mais aqui tá o pé de manga ó é as folhas dele parecida com as folhas da manga espada mas todo mundo só conhece ela por teta de moça então ficou esse nome nela aqui ó tá bem carregadinha de manga beleza pessoal forte abraço e até o próximo vídeo